No vídeo de hoje, nós vamos fazer essa rosquinha, gente, olha só que tudo de bom! Você vai precisar de 3 ovos, uma pitada de sal, uma xícara de açúcar, não tão cheia, gente, essa xícara equivale a 240 gramas, 3 colheres de sopa de vinagre, e depois, gente, você vai colocar 4 colheres de sopa de óleo. Agora, é só misturar. Gente, essa receita é muito prática, tá bom? Você vai colocar também, uma colher e meia de fermento de bolo, tá bom? E agora, você vai mexer. Gente, agora eu vou tá colocando uma xícara de farinha de trigo. Eu separei 4 xícaras de farinha de trigo, vou mostrar pra vocês, coloquei nesse recipiente. E você vai acrescentar a farinha de trigo, gente, aos poucos, tá bom? Pode ser que você não vá usar toda essa farinha de trigo. Por isso que é muito importante você ir colocando aos poucos, tá bom? Mais uma xícara de farinha de trigo. Vou deixar na descrição, gente, tudo explicadinho pra você fazer o passo a passo, tá bom? Agora, gente, já ficou difícil mexer com o fuê. Agora, a gente vai partir pra mão, tá bom? Vou tirar do fuê e vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. E agora, gente, é a mão na massa mesmo, tá bom? A gente vai mexer até essa massa desgrudar da bacia e desgrudar também, gente, da mão. Pra você que tá chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário. Que depois eu vou retornar lá no teu canal, tá bom? Gente, essa rosquinha de vinagre fica uma delícia. Ela fica crocante e macia por dentro. Gente, esse é o ponto da massa. Ela já desgrudou do fundo da bacia. E agora, você vai fazer as suas rosquinhas, gente. Pode fazer rosquinha, pode fazer bolinha, pode fazer canudinho, do jeito que você quiser. Aqui, eu vou tá fazendo rosquinha, tá bom? Gente, eu fiquei amassando essa massa aí por uns dois a três minutinhos. Agora, eu vou lavar a minha mão, gente. Esse é o ponto da massa. Sobrou, gente, essa farinha de trigo. É quase uma xícara, mas não chega a ser uma xícara, tá bom? Aqui nessa panela, gente, eu vou colocar uma quantidade de óleo não muito grande. E aqui, esse prato, gente, eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. Vou dar uma porvilhada aí pra tá colocando as rosquinhas em cima, tá bom? Coloquei um pouquinho de óleo na mão, gente, pra fazer as rosquinhas, pra não grudar a massa na minha mão, tá bom? Isso daí, gente, facilita bastante. Você vai fazer uma tirinha e depois você vai fechar fazendo uma bolinha, gente. Deixa um espaço bem grande no meio pra sua rosquinha não ficar fechada, tá bom? Mais ou menos assim, gente. A espessura é você que decide, tá bom? E a nossa rosquinha ficou assim. Olha só, gente. Eu fiz aí uma quantidade e fui fritando e depois eu fui terminando com a massa. Coloquei um pedacinho de massa na panela pra ver se o óleo já estava quente. E fui colocando as rosquinhas. Gente, não joga as rosquinhas, tá bom? Porque o óleo pode saltar e queimar a tua mão. Você tem que colocar mesmo. Se você não gosta da rosquinha bem tostadinha, gente, você frita no fogo baixo, tá bom? Porque ela frita rapidinho. Não coloquei muito, gente, porque a panela não tem tanto espaço. Mas se você colocar no recipiente maior, dá pra você colocar mais rosquinha. Aqui, gente, eu gosto dela bem douradinha. Mas se você não gosta, você pode deixar ela mais clarinha. Você já deixa, gente, um recipiente preparado com papel toalha pra você colocar aí as suas rosquinhas. Gente, olha só como elas ficam lindas. Elas ficam crocante por fora, gente, e macia por dentro, tá bom? Agora, gente, é só retirar. Coloquei no papel toalha no recipiente, gente. E eu vou fritando assim até terminar toda a minha massa. Aqui, gente, já uma outra remessa. E aí, gente, a minha rosquinha ficou desse jeito. Olha só que tudo, gente. E agora, pra finalizar, você pode pegar um pouquinho de açúcar com canela e polvilhar. Gente, isso daí é opcional, tá bom? Tem pessoas que não gostam, então, você não precisa tá fazendo. Fiz aí em umas três, só pra tá mostrando pra vocês. E coloquei ali no meu recipiente, gente. Eu não contei quantas rosquinhas deu, gente, mas deu bastante rosquinha, tá bom? Tem esse potinho aqui que eu tô colocando. E aqui do ladinho tem mais rosquinha. Olha aí, gente, que tudo, gente. Olha só como que rendeu, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro, gente. Olha só, gente. Ela fica sequinha, não fica encharcada de óleo, não fica com gosto de vinagre, gente. Pode fazer na tua casa que você vai gostar, tá bom? Então, gente, o vídeo é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e tchau. Fui, fica com Deus. Tchau! Tchau!